Música Os serviços do programa Verão numa Boa foram ampliados em todas as praias do litoral gaúcho. Em Capão da Canoa, uma das mais procuradas por turistas para o veraneio 2003-2014, o governo do estado teve a preocupação de qualificar ainda mais os serviços de acessibilidade, oferecendo neste ano cadeira anfíbia, bicicleta e bocha adaptados e surf para vários tipos de deficiência, além do vôlei sentado. O surf é adaptado com essa parceria com a Fundergues e com a Ux, é uma prancha também adaptada, então esse pessoal da Ux já vem mais preparado para poder estar prestando esse serviço, então é uma modalidade um pouco diferente, mas que consegue trazer essa emoção de estar lá no mar. O município de Arroia do Sal irá aderir ao programa de inclusão. Uma equipe de governo da Secretaria de Turismo do município já realizou treinamento e qualificação para realizar atividade na praia. Entramos na política com o intuito de trazer projetos desse patamar, visando a acessibilidade do nosso município e nada mais importante o nosso município ser um município litorâneo e tantos moradores quanto os veranistas tem que ter a possibilidade do lazer, de um banho de mar. O projeto Praia Acessível estará em funcionamento sempre de sexta a domingo, das nove ao meio dia e das quinze às dezoito horas, na Casa de Governo, em Capão da Canoa. As atividades acontecem até o dia nove de março. As atividades acontecem até o dia nove de março.